Tem conversado muito com os seus jogadores e vai poder contar com a sua força máxima para o jogo contra o Grêmio Catanduvense. Eu acho que numa partida decisiva como essa, eu acho que o importante é a tranquilidade. Principalmente se tratando de enfrentar uma equipe como o Grêmio Catanduvense, uma equipe muito forte, uma equipe muito boa, muito bem comandada, uma excelente comissão técnica e um excelente grupo de jogadores. Isso é uma partida dificílima, mas eu acho que a tranquilidade deve prevalecer nesta partida e nós temos certeza que com o apoio da torcida a equipe vai crescer um pouco mais. Vamos esperar que compareça em massa a torcida, porque a torcida é um ponto muito positivo e a gente trabalhando dentro do campo, trabalhando seriamente, para que a gente consiga um grande resultado. Porque é uma grande equipe, a equipe do Catanduvense, a gente tem que respeitar todo momento. E eu creio com a seriedade, com a força de vontade dessa equipe que já passou por muitas coisas nesse campeonato, que não conta com a ajuda de ninguém extra-campo. O que a gente está conseguindo é dentro da diretoria do Taubaté, dentro de campo. Então eu creio que o trabalho que a gente vem fazendo, uma vitória domingo, vai nos levar a um grande ponto de ser campeão da segunda divisão. O adversário, nosso concorrente, é o líder, e a gente tem a chance, a condição de, nesse jogo, passar à frente. Então é um jogo bastante difícil, mas vamos dar tudo aí para que a equipe saia vitorais de campo. O Catanduvense usa de todas as armas... Eu me lembro, esse time subiu pela primeira vez em 55, e não era o favorito, ganhou do comercial e subiu. Voltou em 79, e os favoritos eram Santo André e São José. No entanto, correndo por fora, o time do Taubaté chegou também. Por isso, existe uma grande tradição. Essa camisa azul e branca pesa demais numa decisão. E por isso, amanhã, um estádio para 25 mil pessoas deve estar lotado. Você, esportista, leve o seu incentivo. Vamos gritar, vamos aplaudir. Eu apenas peço para que receba bem o seu adversário. Já que o futebol tem vários atrativos, é uma tarde que esperamos seja de sol, uma tarde própria para o futebol, e você possa vibrar bastante com o seu time. Se não der o resultado que você aguarda, é isso da esporte, isso é da bola. Mas os ingredientes são ótimos para este grande espetáculo. Por exemplo, o árbitro é de nível A. Um árbitro que já decidiu Copa do Mundo. Decidiu em termos de apitar Copa do Mundo. Ele não torceu nem para lá, nem para cá. O Arnaldo César Coelho. Ele apitou bem no final de Copa do Mundo e ele estará em Taubaté. É, mas um chamamento. Se o time e o futebol só não bastasse para que você fosse ao estádio, vai haver o Arnaldo César Coelho também, que é um atrativo extra para esta grande decisão. De um lado, um time bem armado, um estrategista, o Urubatão. Do outro, um homem também que sabe chegar, Walter Zapparoli. Ele já esteve e chegou bonito com o Grêmio Novo Horizontino. E o Taubaté joga a gosto do Zapparoli. Ele utiliza os jogadores e eles estão mais ou menos parecidos na maneira de atuarem com o Novo Horizontino. O centroavante de bom nível, o tem o Reinaldo, tem o Careca que ajuda também. O Careca, às vezes, entra em ponta esquerda, começa de nove, um ponta direita muito rápido. O meio campo é onde reside a grande arma do Taubaté. Um goleiro que é considerado um dos melhores da Copa Cultura. Portanto, o Taubaté, além disso tudo, além da camisa, tem um time que está correndo por fora. Ao início desta fase, nós dissemos várias vezes, o Catanduva tem, tecnicamente, um grande time. Mas o Taubaté, apesar de não ter realizado nas fases anteriores, um campeonato de alto nível, ele tem para si um detalhe. Ele ganhou do Bragantino dentro de Bragança Paulista. Ele, ao final da fase de classificação, já começou a render. E é isto que aponta o time que chega ou não chega. Ao final de uma fase, já está jogando todo o futebol. Aquele futebol que deu ao Taubaté a chance agora. Ele tem onze pontos. O Catanduva, se evidente, tem doze. O Catanduva tem um ponto a mais e pode até jogar pelo empate. Mas eu acredito que vai ser um jogo franco. Nós estaremos mostrando para todo o estado de São Paulo, menos para a região, um ótimo nível de futebol lá no Joaquim de Moraes Filho. Vamos ao estádio, vamos incentivar e vamos viver uma tarde de alto nível de futebol da Copa Cultura. Já sou Araújo. O pintor da cidade. Desde 1972, a Câmara Municipal de Taubaté funciona neste prédio alugado na Rua Marquês do Herval. Mas ainda este mês, ela se transfere para a Casa Pedro Costa. Nome dado à nova sede, em homenagem ao antigo prefeito da cidade. Aqui os vereadores não terão sala exclusiva, mas isso não chega a ser novidade. O grande destaque mesmo vai ficar aqui, no plenário Juarez Guizar, com esse painel feito pelo mestre Justino, que resume a história da cidade em três fases. De que maneira você está resumindo a história de Taubaté neste painel? A fase do ouro, do bandeirante, né? A fase do café e a fase industrial, a fase das universidades. É um modo de dizer muito obrigado aos taubatianos que me acolheram, né? A cidade que me acolheu. A Fazenda Boa Vista, da família Paz Indi Aparecida, vai ser transformada hoje à tarde em fundação. Está escalado, mas todos têm fé no bom resultado. O Taubaté pretende ficar aceso até o fim do campeonato, iluminado por Nossa Senhora Aparecida. Amanhã, contra o Catando Vence, fundamental é achar o caminho mais claro para o gol, com velocidade. Nós precisamos ter bastante cautela, mas precisamos colocar um ritmo forte no jogo, bastante velocidade, para que a equipe possa superar a boa equipe da Catando Vence. Walter Zapparoli ainda não escalou o time, faz segredo. Mas está confirmada a volta de Dete ao meio campo. O grupo do Taubaté confia na vitória, mesmo respeitando o adversário. Eu creio que o time do Catanduva é uma excelente equipe, a gente vai respeitá-lo, né? Mas a gente em casa tem que se impor. A gente vai procurar, né? Domingo, se dedicar ao máximo para sair com resultado positivo. 20 mil pessoas deverão lotar o estádio Joaquinzão neste domingo para assistir ao jogo entre Taubaté e Catandu Vence. Só de Catanduva deverão vir 30 ônibus, mas para animar a torcida da equipe e da casa serão distribuídas 2 mil bandeiras, como essa, 5 mil apitos e 200 bonés. O adversário do Taubaté chega hoje ao vale, ficando em São José. O técnico urubatão não muda o time do Catandu Vence. A ideia... É, a gente veio de Catanduva até aqui, né? Viajamos 9 horas, fomos bem recebidos. Espero que seja bem recebido, porque nós recebemos uma torcida de Taubaté que foi lá. Não teve briga nenhum, rolo, e a gente espera ser bem recebido aqui. Devemos aqui incentivar o time aqui para ver se a gente consegue sair aqui com uma vitória e subir a primeira divisão, que é o nosso grande sonho. Vamos ver se a gente consegue jogar bem. É isso aí que eu tenho que falar. Não tenho mais nada. Obrigado, senhor. 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 Eu sou Adão, roupeiro do Esporte Clube do Taubaté. Tenho 39 anos de idade. Estou aqui há 8 anos aqui no Esporte Clube do Taubaté. Espero esse ano, se Deus quiser, ser campeão com o Esporte Clube do Taubaté. E a torcida, agradecer também a torcida que está prestigiando bastante a gente. E os jogadores que vai dar essa alegria para a gente no 1988, voltar ao Taubaté para a primeira divisão. Dima Romano Rodrigues, massagista do Esporte Clube do Taubaté. Estou já aqui há 8 anos e, juntamente com os jogadores, esperamos ser campeão e voltando à equipe do Esporte Clube do Taubaté, a divisão que merece. E agradecemos à nossa torcida que nos está dando um grande incentivo. Então, esperamos dar uma premiação a todos eles e a nós também. Obrigado. 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 Encontrar com você, estar aqui vendo o Taubaté disputar mais um título entre os tantos que ele já disputou. A gente sabe como é importante isso para nós, para a nossa geração, que é uma geração que acompanhou o Taubaté desde o tempo do campo do Bosque. Então, para mim, é uma coisa muito emocionante estar em Taubaté, ver esse povo todo torcendo pelo Google. Eu vim aqui torcer também e nós vamos sair dessa numa grande vitória, se Deus quiser. Tá aí, Renatinho. Muito obrigado. Foi um beijo de você há muito tempo. É um prazer rever outra vez. Igualmente. Um abração aí. Tchau. Tchau. Lúcio. É óbvio que é sempre muito bom, é gratificante ver o torcedor reconhecendo o trabalho de um ano inteiro, ver o torcedor incentivando e gritando o nome dos pontos do Taubaté. E nós vamos para o jogo cientes de que só a vitória nos interessa e é em cima disso que nós estamos trabalhando durante a semana inteira. Plantel consciente, comissão técnica consciente, diretoria consciente, torcedor consciente, um grande árbitro, todos nós sabemos que a vitória só nos interessa e vamos trabalhar em cima disso, vamos conseguir uma grande vitória. Além do tamanho oficial, e outro legado, a bebida de Norte do Parque. Acesse o nosso site. 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 Boa noite. 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 Boa noite.